Hello, hello, meu povo! Como vocês estão? Iniciando mais um vídeo para o canal. Nossa, chuva essa noite. Hoje é sexta-feira. Estamos indo. O pessoal vai vir mexer na cortina de casa que estragou, trocar para esse ano. Aí eu vou sair de casa, né? Eu preciso ir no supermercado, comprar leite, fralda, carne, verdura. E vou aproveitar e passar lá no estúdio, que daí eu demoro mais um pouquinho e vou gravar para vocês. Gente, como eu estava falando, eu preciso ir no mercado, né? Eu vou olhando as meninas um pouquinho e vou aproveitar e vou no mercado. Estava pensando em ir lá no Market Basket. Ela ainda é mais barata que o Walmart. É melhor para fazer compra. Mas não sei se eu vou lá, porque lá fica um pouquinho mais longe. O Walmart passando aqui por trás é tipo sete minutos, oito minutos. E é isso. Deixa eu desligar quando posso ficar o telefone na mão para dirigir. Gente, eu vou tirar minha habilitação, né? Não sei se eu falei com vocês, que acho que vocês devem saber também, já devem ter ouvido falar, que foi aceito a driver licença aqui no estado de Massachusetts, né? Foi aceito, eu acho que final do ano passado, acho que foi. Aí começou a tirar agora em julho. Já tem muita gente tirando. Graças a Deus, gente, é uma vitória, assim, para nós que somos imigrantes, sabe? Andar com habilitação, porque eu não tenho habilitação daqui, né? A gente não pode tirar quem não tem documento. E o Cleito já tem habilitação. Mas o Cleito, ele precisou ir lá em New Jazz para poder... Foi em Nova York? Não, em New York ele tirou. Acho que foi em Nova York que ele tirou mesmo. Que lá pode, né? Aí ele foi lá, tirou, o patrão dele levou eles e ele tirou. Então, o dele é só transferir. Graças a Deus, a habilitação dele é só transferir e a minha eu vou ter como tirar. Ai, ótimo, ótimo. Bom, cheguei aqui no estúdio, vou ali um pouquinho, daqui a pouco eu vou no mercado. Gente, já vim no estúdio, tô saindo... Ó, queimei meu braço fazendo polém, tanto adianto. Tô saindo daqui, vou passar ali no mercado. Eu ia lá no Walmart, não sei se eu vou no Walmart, que eu preciso no mercado, né? Mas enfim, acabei de marcar um apontamento. Então, vamos ter que nos mudar. Ai, gente, volta a saga procurar casa. O que acontece? O meu apartamento vai vencer, vai fazer um ano que eu me mudei. Então, eles já mandaram o e-mail de renovação. O meu valor de aluguel ali é 2.200 dólares. Mas a taxa, as taxas que vêm, eu pago 2.270, 2.280, quase 2.300 dólares. E com a renovação, o valor subiu. Eles mandaram pra renovar e subiu mais cento e poucos dólares. Foi pra quase 2.500 de aluguel. E assim, gente, tá muito caro por não ser uma casa, é apartamento, sabe? Tá muito caro. Então, nós optamos, em vez de renovar, procurar alguma coisa, sabe? E assim, gente, eu preciso procurar com muito cuidado, porque eu não quero ficar mudando. Eu tô cansada de mudar, sabe? Eu quero ficar sossegada. E a gente tá procurando casa. Já tem um dia já, mas tá bem complicado. Aqui tá tudo caro, sabe? Deixa eu ir cá ali, você tá reclamando aqui. Tá tudo caro, mas enfim. Aí a gente tá procurando. E hoje eu tenho um apontamento marcado que eu vou ir ver uma casa. É... Aqui perto mesmo. Aí eu vou lá ver essa casa. E eu vou gravar pra vocês, tá bom? Agora a gente vai passar no supermercado. Gente, começou a chover forte. Tô sem sombrinha aqui. E relampear. Então, vou ter que esperar. Vou em casa primeiro. Vou atender minha cliente que eu tenho. E vou no mercado depois que eu olhar a casa. Que eu tenho que olhar uma casa, né? Então, vou deixar pra ir depois que eu olhar a casa. Gente, tomei um banho. Acabei de dar um banho na Alice. Agora eu vou secar meu cabelo. Limpei minha casa. Limpei não. Lavei banheiro, varri a casa e organizei a cozinha. Vou colocar as louças pra lavar. E... Vou secar meu cabelo que eu vou atender. Já, já. E depois que eu atender, eu pedi minha cliente pra adiantar. Porque pra ver se eu consegui passar no supermercado. Antes de eu ir lá na casa. Banho tomado. Escovei meu cabelo. Porque tava assim, feio. A Alice tá acordando. Gente, tô indo lá ver a casa. Atendi minha cliente. E... Tô indo lá agora, né? É... Aqui onde eu moro. Tô passando aqui em frente. Eu fui lendo as meninas entregar o negócio. Aí, tô indo lá. E eu... É 15 minutos daqui. Que eu vou passar aqui por dentro. Porque é na cidade vizinha. É, na verdade, na cidade onde é o Walmart, né? Só que é um pouquinho mais pra dentro. É do lado. É do lado. E... Daí eu tô indo lá. O rapaz é americano. Daí vai uma amiga minha. Vai me encontrar lá. Pra ela poder conversar. Com o rapaz. E é isso. Vamos lá ver como é que é a casa. Mas eu tenho uma resposta também. De uma mulher que tem casas. Que ela vai me assinar. Me confirmar se vai ter casa disponível. Pra setembro. Porque... Meu contrato ali acaba em setembro. Daí eu preciso sair do apartamento até setembro, né? Então a gente já tá aí entrando quase. Chegando em agosto. Aí no caso do morar ali hoje de agosto. Eu teria que mudar primeiro de setembro. E aqui você tem que ver antes, gente. Porque você tem que fazer aplicação. Ver se vai ser aceito. Várias coisas. Ó, uma sela em frente de casa. Falando com vocês. Agora eu já tô aqui em frente à escola do Enzo. Onda ali é que a escola do Enzo é bem pertinho. Ai, mas vamos ver também. Se eu não gostar da casa, ok. Mostrar pra ela. Gatinha. Cleito. Oi. Oi, é uma casa. Você sabe o que é o que é o que é? Não. Oh, não. Ok. Então, lá embaixo é a lavanderia. Tem a máquina que ela vai descecar. Mas ele comentou que é da dona da casa. Acho que ela vai levar. Ok. E o atualista do Enzo é vendendo por R$150 por ambos. Oh, não é ruim. Então, se eles quiser. Sim. Ele falou que está aqui agora vendendo as outras R$150. 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 Então, vá para. R$150. 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 Ele falou que ela está alugando, mas ele não sabe se ela está morando aqui. As coisas dela estão aqui, mas não sabe se ela está... Não mexe em nada. Não mexe em nada. Não mexe em nada. É tipo um townhouse. Mas é tudo. É só esse piso, né? Não sobe. Ah, não sobe? Acho que não. É só ali, né? Olha. 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 A tia nem falou com você. A tia já chegou falando com o Galo. Sim. Ah, tá. Tá. Gente, ele vindo ver a casa também. Gente, você precisa olhar sozinha. Oxi. Ah, Cleide. Então ele tem um quarto dentro do outro. Tem um estilo. É? Ah, tá. É. Que no caso parecia que ela fazia o... um quarto dentro do outro. Ah, é um quarto dentro do outro. Tinha essa porta aqui, mas parece que não se fecharam. Pegaram pra lá, né? Ah, a máquina tá barata. As duas pessoas. Dois. Dois. Estão baratos demais. É pra quando ele falou? Setembro. Setembro. Ó, o banheiro. É, tá bem... Bem velhinho. Bem velhinho assim. Aqui é o outro quarto Aqui é a lavanderia Gente, vocês viram aí, né? Não gostei da casa Pelo valor que tá Ali é R$2.000 Só que ali não tem O gás não é incluso Igual lá no condomínio onde eu moro O gás aqui no inverno O hírio, né? O aquecedor, ele vem muito caro Então ali no inverno eu pagaria Tipo, por ser caso Dos R$200, R$200 e poucos No próximo semáforo Vire à esquerda Então assim, não gostei E eu achei a casa muito velha Muito mal divertida Porque A sala é um quarto, sabe? Achei muito estranho E assim Como eu quero algo, gente Eu quero escolher direito Pra eu não ter que ficar mudando Então eu não vou pegar qualquer coisa Eu achei ele caro Ele tem outra casa De três quartos Mas tá dois No semáforo Vire à esquerda Para Highland Commons East Depois na rotatória Pegue a segunda saída Tô com o GPS Mas achei muito caro E é isso A Wenzel tá na casa das meninas Eu deixei o Wenzel com as meninas Porque É aqui, né? Perto delas Aí eu Ele não queria ir lá Daí eu tô indo Aqui no mercado É bem pertinho O bondo daquela casa ali Que é do lado aqui Do BDA's Do Market Basket Do TJ Maxx Enfim Aí eu tô Vim aqui no supermercado De uma vez Que eu preciso comprar Leite da Alicia Preciso comprar algumas coisas Inclusive ela tá ali Ô mamãe Oi mamãe Ela tá aqui atrás E é isso Cheguei Coloquei ela assim Pra frente Pra ela ir vendo Cheguei aqui no mercado Gente Comprei Tive que comprar correndo Nem consegui gravar Porque a Alicia dormiu Então acordou morrendo de fome, né? Aí ó Que eu dei mamar a ela Antes dela dormir lá em casa E aí ela tava dormindo Quando eu peguei ela Aí eu tive que correr Pra dar mamar a ela Passei minhas coisas Cheguei lá em casa Eu mostro Vou sair daqui agora Vou lhe pegar o Enzo E Partiu casa Gente Vou mostrar aqui pra vocês As coisas que eu comprei Começando pela fralda Comprei uma caixa de fralda Vou fazer Vem 84 Aí eu peguei essa peça aqui de carne Foi 12,97 Peguei dois bacon Alho Já assim Aí peguei tomate Essa linguiça Queijo mussarela Misturada com cheddar Morango Nectarina Um óleo Banana Essas mini aqui Baby red Que fala? Eu acho Aqui são as folhinhas pequenininhas Aí peguei Um pão Essa pipoca Que eu nunca comi Mas vi muito a gente postar Que é a de Oreo Tem de vários chocolates Eu peguei essa de Oreo Pra gente provar Um Nutella grande Ai gente Nem lembro os preços A Nutella Eu sei que foi 7 Aí peguei essa bondade Aqui também com carne 8,39 Absorvente Dois leites Dois leites pra Alice Dois latas É aqui o amarelo Uva E cebola roxa Foi isso aqui que eu comprei Deu 156 Mas por conta dos leites E da fralda É que só Os leites são 17 Cada lata 17 dólares eu acho Se eu não me engano Cada lata E a fralda 28 Eu acho Enfim É isso Eu vou pôr o meu deus Fazer aqui Que o Enes tá querendo Nogue Ah gente Eu comprei Esqueci Mini Magno também Vem 6 Eu já tinha Guardado O congelador Pra não derreter E vou ver O que eu vou fazer Pra gente comer O Cleio também A gente tá chegando Acho que eu vou fazer Um lanchinho Pra gente Com bacon Ovo Comer com pão Acho que eu vou fazer isso Passando um bacon Fritar um ovinho Vou bater uma maionese caseira Pra gente poder Lanchar Fiz a maionese caseira Eu sei fazer gente Porque eu já Trabalhei lanchonete Lá eu fazia maionese É saudável? Nem um pouco Mas isso é gostoso Tá? Nossa A maioria daqui Não é salvável É gostoso Ficou na geladeira Pra ficar mais firminha Só esperar o Cleio Chegar Tá demorando Agora que você chegar Eu frito o bem Depois eu frito os ovos Olha gente Coloquei alface Maionese caseira Tomate O bacon Tô fazendo os ovos Aqui Aí vou jogar o queijo Aqui E o ovo por cima Esse queijo Que eu comprei lá Hoje Comer lindos Batutinhas Se acordou Se acordou Princesa Tchau 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 Obrigado.